Fala pra mim, 10 horas da noite, o que você quer que eu faça? Hã? Eu quero um docinho. Eu quero um docinho. Aí eu vou ter que procurar um docinho. Porque é vontade ou é desejo? Eu não sei, eu já tô fuçando tudo, não tem. Já olhei frigobar, já olhei bolso, tudo, não tem um docinho. Pode ser qualquer doce. Qualquer doce. Mas se for um chocolate, é melhor. O que foi? Não, eu tô pensando aqui que não pode falar não, né? Pra gestante. É desejo. Eu vou procurar. Olha aqui, gente, só eu na rua. Procurando o doce. Ou o chocolate que a Isabela quer. Esse eu acho. Tudo bem? Tô bem, meu amor. Moça, minha mãe tá grávida, ela quer um doce. Preciso encontrar um doce pra ela. Nossa, eu vou ter só esse aí, meu amor. Tem barra? Tem barra aqui. Tem barra aqui, dois reais. E tem da cinco, amigo, mas compensa ela mais a barra. A barra? Esse aqui tá cinco reais? Seis reais. Seis não, então vou ver a barra. Seis não, vou ver a barra. Pelo jeito tá bom. Maravilhoso. Docinho? É o docinho? Chupa assim, ó. Nossa. Melhor chocolate.